Eu tô contando o dígito, já sei que ele foi digito Na arte do 7, eu já sei que eu virei perito Me acostumei bem com essas ruas, sei bem dos perigos De ali ter cuidado com quem fala, vai acabar ferido Vai acabar ferido Tô paranoico, não sei mais quem é meu inimigo Caburei a massa, já tô ficando um pouco esquisito Poder ser oposição, eu sei que ele é um fudido Exclui essa garota do meu telefone Acha que me conhece, não sabe nem meu nome Reboquei esse mano, ele me trouxe N-bome Os que falaram de mim, tão passando fome Uh, uh, eu passando fome Apertando 12 monto, mas eu tô com drone Acha que eu sou pai dela, me pediu um iPhone Bebê tô culpado, pois se corre, não estranhe se eu sumir Eu não vou desistir Com meu dinheiro, mais a Miri Trouxe essa já pra ti Sem a dúzia nessa guia Eu não vou fumar na guia Todo vermelho sento tri Ela quer ser minha beat Duas FL dos tweets Ele não quer mexer com a equipe Vai virar for mais igual vi Kaka, pika, pika, kik A rude dele, o piquenique Boca dela no meu cib Os celulares, vários chips Nunca vai fazer o que eu fiz Me drabilhando no nariz Tô contando o dígito, já sei que ele foi de giro Na arte do sede, eu já sei que eu virei perito Me acostumei bem com essas ruas, sei bem dos perigos Melhor ele ter cuidado com quem fala Vai acabar ferido Vai acabar ferido Tô paranoico, não sei mais quem é meu inimigo Caburei a massa, já tô ficando um pouco esquisito Pode ser oposição, eu sei que ele é um fudido